O ano era 1941 e provavelmente você já tá cansado até de ouvir falar que Porto Alegre tinha sido atingida pela maior enchente de sua história. Agora é a segunda maior, atrás apenas dessa de maio de 2024. Mas, sobre aquela enchente de 41, tem uma história que nem todo mundo conhece, que fala sobre os dois grenais beneficentes disputados entre abril e maio daquela temporada no meio das enchentes. Rolou até uma polêmica por causa da verba que ia ser destinada para os flagelados. Vou te contar isso depois da vinheta na melhor história do mundo de hoje. Pessoal, eu sou o Matheus Schenck e este é o Nonsense Fútbol. E se você caiu por aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Nós estamos no Rio de Janeiro do Sul, numa cidade da região metropolitana. Volta e meia não tem água, mas isso não é nada perto das pessoas que de fato perderam suas casas. Então, fica o nosso abraço fraterno a todo mundo impactado por essa tragédia aqui no solo gaúcho. Dito isso, aproveito para pedir também para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e acompanhar todos os nossos conteúdos, que a gente vai tentar, aos pouquinhos, voltar a uma certa normalidade por aqui. Tá bom? Bom, para contar essa história, é claro que a gente tem que voltar a 83 anos no passado. Entre o dia 10 de abril e 14 de maio, houve o registro da maior quantidade de chuva naquele ano de 41, quase 630 milímetros em pouco mais de um mês. O Guaíba, na época chamado de Rio, chegou ao nível de 4 metros e 76 centímetros, o recorde até 2024. Foram 22 dias de Porto Alegre debaixo d'água. Um quarto da população porto-alegrense ficou desabrigada, o que significa cerca de 70 mil pessoas. A dupla Grenal, claro, também foi impactada. Grêmio e Inter jogavam o Campeonato Cidadino Porto Alegrense. Afinal, naquela época, os cidadinos regionais classificavam para o Campeonato Gaúcho propriamente dito. Mesmo que Grêmio e Inter jogassem em estádios em regiões mais altas, e que, portanto, não tiveram suas sedes impactadas diretamente, é claro que o futebol parou. Cerca de um mês, tudo parado, no futebol porto-alegrense. Mas então veio a ideia. Que tal Grêmio e Inter jogarem dois clássicos para arrecadar donativos aos flagelados? Onde? A solução foi o campo da Timbaúva, que pertencia ao Força e Lúcio, numa região mais alta de Porto Alegre, e que, portanto, não tinha sido alagada. Só que nem tudo foram flores nessa história aí. Grêmio e Inter decidiram arrecadar apenas 50% dos lucros obtidos com a bilheteria dos jogos para os flagelados. Isso deixou todos os outros clubes porto-alegrenses muito irritados. Tanto que houve uma discussão com a Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos, que inclusive foi dissolvida no meio daquela confusão toda. E a proposta de passar 50% do lucro apenas para os flagelados também gerou irritação entre os torcedores, é claro. Só metade das arquibancadas da Timbaúva estava ocupada no primeiro Grenal Solidário. Em campo, ao menos, Grêmio e Inter não fizeram feio. Foi um jogo pegado, com um direito a pênalti perdido pelo Colorado e empate por 2x2 obtido com um gol gremista do Malaquias, no penúltimo minuto da bola rolando. No momento daquele confronto, o nível do Guaíba estava em 3,25 metros, portanto 25 centímetros acima da cota de inundação. Esse nível seguiria elevado quando rolou o segundo Grenal Beneficiente em prol dos desabrigados da enchente. Foi no dia 25 de maio. Grêmio e Inter realizaram mais um jogo na Timbaúva. Dessa vez, o Colorado venceu por 3x2 com um gol decisivo do Tesourinha. Com isso, o Inter levou para casa a taça Irmãos Forndias, que era o troféu simbólico daquela disputa. O curioso é que o futebol voltou de maneira oficial para a dupla Grenal naquela temporada antes mesmo de Porto Alegre estar completamente seca. Como destacamos antes, Grêmio e Inter tinham estádios mais elevados do que tem hoje em dia, por exemplo. Então, as sedes da dupla Grenal não foram impactadas diretamente pela enchente. Naquele ano, o Inter foi campeão cidadino e o Força e Luz vice-campeão. E você, conhecia a história dos Granais Beneficentes de 1941, que rendeu polêmica por causa da grana destinada aos flagelados? Deixa embaixo nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e a gente volta numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!